Camila e Lauren Tate 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 Oi, eu sou o Luiz e você está no canal Aquele Fã já se inscreve se não é inscrito e ative as notificações para ficar sabendo quando tem outros vídeos já curte esse vídeo também se você gosta do plantão sapatão como é que se chama sapatão em inglês LESBIAN BIG SHOE Música 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 E só avisa que aos novos navegantes plantão sapatão não é para saber a verdade ok? é para se iludir mesmo você quer saber a verdade? Então vai ler a bíblia bicho Ai que delícia já ligou o seu modo Alice hoje? Então liga aí o modo Alice vamos começar a falar sobre o que a gente mais gosta que é Cameron porque depois eu não quero ver ninguém discutindo Ah, Luiz, você está me iludindo e você abriu o vídeo de Cameron pra quê? Hein? aqui não é treinamento de ilusão não, meu amor aqui a gente pega a ilusão transforma a ilusão em algo real você está me entendendo? e só a nossa opinião que importa como por exemplo Camila Cabello e a nossa amiga Lauren Herrick se encontraram na merda do Jingle Ball é isso que a gente vai saber aqui hoje porque assim gente, vamos aos fatos Fato é, né? Teve um negócio lá da brincadeira do trem onde a Camila dançou a Lauren também dançou né? O mesmo negocinho do trem Ah, Luiz, eu não vi isso então dá uma olhadinha aí na brincadeira do trem então dá uma olhadinha aí na transição Inclusive, gente, quem gosta de fanfic né? Nessa participação aí a Lauren tava toda mimosa, né? toda meio... Ai, eu tô com vergonha não sei se vou dançar e a Camila tava soltando a louca Ah, eu fumei três hoje tô aqui doidona isso é uma ótima coisa para fanfiqueiros de plantão né? Aquelas fanfic que a gente gosta onde a Lauren é a menininha a santinha a to... Ai, eu tenho... eu sou tímida e a Camila é aquela ativona tipo Christian Grey naquele nível bem hard aí, gente, a gente teve uma outra coisa a gente teve a Camila dando uma entrevista ali básica e atrás uma mulher muito parecida com a Lauren aí, tem gente de ah, não é a Lauren e tal mas dá uma olhadinha no vídeo e a gente vai comentar aí passo a passo Camila! Hi, girl! Ok, your dream collaboration from tonight's lineup at Jingle Ball Sean, duh Oh, we did last summer part 2 Oh, we... we need a part 2 Is there one? Is there one? Is there one? Ninguém está falando dessa foto porque temos a Lauren e temos a Camila além do telão e ninguém está comentando dessa foto Ah, eu shippo o Cameron você shippo a Cameron mas você não está comentando dessa foto tem que estar comentando essa foto tem que estar botando essa foto no Twitter está todo... para expor todo mundo e quando temos uma foto, né nítida porque esses bobões que a gente vê por aí, né faça-me o favor estamos em 2019 praticamente comprem uma câmera melhor tá bom? e aí a gente tem agora uma foto maravilhosa das duas ninguém vai poder dizer que elas vão se encontrar mas assim, gente não só foi isso que me chamou a atenção não sabe uma outra coisa que me chamou a atenção? a Lauren estava aí com a cachorrinha dela, né e com esse outro cachorro e aí um dos produtores da Camila postou foto desse mesmo cachorro no Instagram e aí eu fico pensando se o produtor está lá, não é mesmo? a Camila está lá se tem foto, tem vídeo se tem vídeo, tem nudes é assim, é o cálculo é exato mas aí, né eu já vi alguns pirocanais ai pirocanais eu vi os pirocanais eles dizendo ai, o produtor da Camila podia estar lá e ela não está lá mas aí, meu amor que o negócio fica pior, querido não bate, querido pensa comigo que a situação é ainda pior se este homem estava lá sem a Camila porque se ele estava lá sem a Camila o que que ele estava fazendo lá? com a Lauren com um cachorrinho que a Lauren tirou foto então assim, mais plausível você me dizer não né elas estavam lá no mesmo lugar estavam participando das mesmas coisas mas em horários diferentes e aí o moço tirou foto em horários diferentes eu aceito, né? essas desculpas aceito, mas... eu só estou esperando mesmo, gente real oficial pelo menos essas imagens extremidas que o pessoal joga na internet de câmera pelo menos isso porque não é possível elas estavam no mesmo lugar não participaram das mesmas atividades viram o mesmo cachorro e não tem um diabo de uma foto das duas ou esse pessoal do backstage está conforminado ou eu não sei mas uma coisa muito legal que eu queria comentar com vocês é que nossa amiga Lauren Horag estava aí no evento, né? e a Haley Kiyoko ganhou um prêmio e aí a Lauren entregou o prêmio para a Haley Kiyoko e aí a Haley Kiyoko foi lá e agradeceu a Lauren né? chorou foi bem emocionante, gente eu acho, ó falando sério agora eu acho muito maravilhoso isso tanto a Lauren quanto a Haley, né? que levantam a bandeira LGBT e que dão uma cara tapa, sabe? e que fazem a música delas por mais que não toque, né? não esteja aí na hot 100 nos topos da parada mas são músicas verdadeiras elas estão fazendo o trabalho dela estão tendo sim, né? o seu sucesso pessoal e isso que é bem importante e fora a representatividade, né? quantas meninas bi, lésbicas não estão sendo representadas não estão se enxergando ali e isso que é muito importante então dá uma olhadinha no discurso da Haley que é muito fofo e tirando a coisa fofa da questão vamos lembrar que a Haley já esteve com a Camila né? e a Haley tá aí com a Lauren assim como a Camila estava com a Ariana e depois a Ariana está com a Lauren quer dizer, o negócio rola, gente o negócio rola a gente que não viu ou as pessoas que pensem que não viu porque eu tô aqui pra dizer que vi mesmo sem ter visto eu vi, hein? vi o quê? não sei direito o que eu vi mas eu sei o que eu vi e agora eu quero fazer um jogo com vocês pra acabar com o plantão de hoje eu quero que vocês achem algo em comum além de talento, beleza, sofisticação na apresentação da Lauren e da Camila sério, gente assista um pedacinho da apresentação da Camila assista um pedacinho da apresentação da Lauren e depois a gente conversa Música 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 Ai, Luiz, eu não entendi O que é que as duas tem em comum, Luiz? Como vocês não entenderam, bicho? Como não entendeu? Claramente, gente, duas tanajuras Duas tanajuras Bunda de uma, focinho da outra, focinho da outra Bunda da outra Ai, como as duas passam bem, não é mesmo? Nossas mães passam muito bem Mas agora eu quero saber de vocês Que que vocês acham de tudo isso, gente? Lauren e Camila se encontraram ou não se encontraram? E essas bundas estão passando bem ou não estão passando bem? Não é mesmo? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Falou